A gente tem um vídeo aqui... 10 flexões! Gabi, faça 10 flexões Fala galera, beleza? Eu sou a Raissa Eu sou o Matheus Eu sou o Alexandre Eu sou a Emily Nós somos profissionais aqui da Ponto B E a gente tá reagindo a vídeos de parkour E a gente vai selecionar alguns vídeos pra reagir E fazer um vídeo pra vocês O vídeo que a gente vai reagir agora É de um... É de um... É de um grupo aqui do Brasil Eu não sei se dá pra chamar de grupo Eles vão se atender agora Da Band É um grupo, sim Então, é a Band A torta A Grupo Não, a Grupo, Bendy Tem um canal O Bendy ou a A Bendy? Grupo Bendy Mas por que que falam A Bendy? Porque eles autentitularam... Porque gênero... Eles são o Bendy Mas enfim, eles tem um canal no YouTube Eu tô pensando isso, tipo... A torta é a torta, não é tipo torta Mas Bendy não é tipo... Mas eu acho que é exatamente isso Porque Bendy é torta E aí pode ser a torta ou a torta Meu Deus, eu tô confuso Eu também tô confuso Eu tô muito confuso Você tá pensando na torta que é de comer Eu tô pensando na torta de ficar de torta Mas tudo bem Enfim Tem um canal no YouTube chamado Bendy Project É um projeto É um projeto, não é nem um grupo, galera E eles são aqui do Brasil E eles procuram trazer mais informação sobre o parkour Eles têm um podcast no Spotify também É, eu acho que tem outras plataformas É, se vocês quiserem Deem uma pesquisada sobre a Bendy É bem legal Sobre a Bendy ou o Bendy Eu não sei Eu tô confusa Mas enfim Esse é um vídeo Bendy Vlog Do San Janeiro 7 Pra quem não sabe San Janeiro é um evento que acontece Em São José dos Campos Sempre em Janeiro San Janeiro Ah, entendi E eles fizeram um vlog Da última edição do San Janeiro Por que a gente tá fazendo esse vídeo agora? Porque agora em Janeiro Vai ter o próximo San Janeiro Provavelmente é o 8, né? Tô certa? Ah, porque eu não indico também E a gente vai reagir a esse vídeo É legal trazer algum vídeo brasileiro pra cá Faz tempo que eu assisti a esse vídeo Não sei se vocês já assistiram Eu não lembro Eu não lembro também Eu acho que é o Zaymer Eu assisti o Rua Pula, a divisão, o Farias, a Camille Vai, não vai Vamos ver Vamos nessa Tem o Gui e vai fazer um vídeo Já vi Sanja 7 Não sei se é o Gui Vou espirrar mesmo Eu não tô vendo Eu não tô vendo Sérgio Você já foi? Não sei se é o Gui Nossa, passou Lachê na árvore Aqui no Brasil a gente não tem tantas academias O parque dos parques O parque dos parques E a gente aprende a fazer lachê na árvore mesmo Tem treino novo e é assim que tem sempre Fica bravo igual também Se você ganha atenção na academia Você pode treinar no barco também Mas a gente também tem aqui Tem um final do que me pegou Saudade Esse é o famoso Gii que ganhou o desafio da Voltz De esquina? Deu uma pequena zoadinha no braço No sentido de ser Passadinha, passadinha Tchum VL Procolo Mandar essas pessoas no mundo com bem Pra quem não sabe Pra quem não sabe VL é um trem É um trem É um tênis É um tênis baixinho Parece uma seteirinha E que sei lá Tem que amortecer muito bem Pra poder saltar com ele Porque nunca tem que estar em dia Não tem senão não dá em pé Passadinha e precisão Sai de precisão Sai de precisão Ó Petro Tá bom Tá bom Eu vou voltando O Instagram do Pedrão O Instagram do Pedrão ainda é Pedrão Fronchi? Não Não conheço ele Não conheço o Instagram A gente A família Agnes Tá tendo uma qualidade mó boa Que ele vai me interessando na galera Sim Tá leve A gente via É um tiro Vai É que más Isso Olha lá Olha lá Olha lá Ele bateu, ela pediu Ele ficou lá na caneca De boa experience Mathiaương def mangou a postura Depois ele vem Não, eu que essa música �� usou umas Os segundos de quadro Vocês viram o Nenê fazendo porquê? Eita, nossa! Salvou bem! Que medo! Agora sim! A gente conhece todo mundo, mentira! Essa pessoa ai, eu não conheço a gente Que medo! Tem que esperar, né? É só passar por aí. É, só passar por esses amigos, tem ainda Agora a gente fala assim Já Eu vou voltar, assim, pela pastinha Eita, que você vai ouvir Você vai ouvir que você tem o seu Tá lindo! Aqui está a festa E a gente está... Eurotrip Não é Eurotrip Eu falei que ele estava fazendo potinhos de bacalhau que foi em Portugal, mas ele já está viajando. Ele já está viajando. A minha filha já está precisando aí. Jesus. Associação. Não deixe de pau, mas... A galera do Trick. Olha o Eric que eu ouvi. O Rubinho estava muito forte aí. Precisão, precisão. Essa precisão é o fato do que ele está. Nossa. É só ele jogar esse negócio aí. Meu Deus do Céu. Passou. Passou, né? Minhas mãos já estão suando como nervoso de ver esse negócio. É que é alto, né? Tem tipo de acampar. Eu acho que é tipo... Olha esse corte. Mateus virou o rosto e acabou o vídeo. É... Não sei o que eu ia falar. Legal. Dá vontade de ir no São Janeiro. Eu não vou poder isso. É... É massa que tipo, nesses eventos assim... Que eu ia tipo, sabe? A galera do Brasil, que era assim... Ela vai muito legal e... O pessoal está se ajudando e... Todo mundo tem tudo dar conselho pra tentar melhorar. E a galera sempre puxa pra cima também. Então tipo, vai ficando cada vez mais difícil e você vai fazer. É isso aí. É isso aí. Os encontros na realidade, porque aqui no Brasil ele começou tipo... A se difundir a partir de fóruns na internet. Então tipo, a galera sei lá, daqui de Curitiba, de Brasília e São Paulo principalmente, Começava a trocar informação pela internet. E daí surgiu tipo, a necessidade ou a vontade, né? De se encontrarem pra trocar experiência mesmo. Porque assistir vídeos na internet e ficar conversando sobre movimentos só não era tipo, Tão gratificante e não surtia tanto efeito nos treinos. E tipo, passar um livro de como é que se faz um livro novo. É. Difícil. Então tipo, surgiu essa necessidade e essa vontade de se encontrar. E daí por isso que o nome é Encontros de Parkour. E o primeiro Encontro Brasileiro de Parkour... Mas o primeiro Encontro Brasileiro de Parkour... Foi feito aqui em Curitiba inclusive em 2005. E foi na Praça do Atlético, vocês sabiam disso? Não. Sabia não? Eu não tava treinando nessa época, tá? Galera, mas é isso aí. Eu não me considero velho. Me considero uma pessoa experiente. Enfim, então desde 2005 acontece Encontros de Parkour. O último que rolou aqui foi o Encontro Feminino em 2018. O San Janeiro atualmente eu acho que é um dos eventos mais pós que tem que... Sei lá, tipo, a galera ficar esperando o ano inteiro pra ter o San Janeiro que é em janeiro e já é meio fim, sei lá. Férias assim, a galera aproveita. É, consegui bastante. É isso galera, se vocês gostaram do XT do Tempo... O que vocês gostaram desse vídeo? Deixem nos comentários o que vocês gostaram, qual a parte preferida. Deixem nos comentários também os vídeos que vocês querem que a gente reaja. Tá difícil de que são hoje, eu tinha que treinar com lápis assim. Eu quero gostar desse vídeo. Por quê? Porque assim você consegue ampliar mais a minha dica da verdade. É a verdade, não minto. A primeira vai sair da bolha de tonhar. É a minha bolha de tonhar. É a minha bolha de tonhar. Falou galera. Tchau.